Vamos sortear um PlayerUnknown's Battlegrounds pra você. É só clicar no link na descrição desse vídeo e participar do sorteio. O resultado sai no próximo domingo, dia 28 de janeiro, durante a live stream da Central. Jogar Battlegrounds totalmente de graça é só aqui na Central. Whisky do Final Fantasy. Colocando um Playstation no pé. O que você precisa pra jogar Fire Cry 5 e muito mais. Tudo isso agora no Central Point. Os usuários do Ring Alpha do Xbox Insider já vem testando alguns recursos novinhos que logo estarão disponíveis para todos os players do X-Verdinho. Os novos recursos incluem a opção de desligamento de inatividade, que pode deixar selecionar entre 6, 2 ou 3 horas de inatividade. A opção não perturbe, que irá notificar os amiguinhos pra não encherem o saco quando você estiver na jogatina, bem como mini-game hubs que te deixam acessar conteúdos para jogos sem ter necessidade de deixar o seu game. Temas agendados, que além de escura claro e escuro, podem agendar algum momento para trocá-lo e também as correções e melhorias, como sempre tem nessas atualizações. E aí, animados pra testar os novos recursos do Xbox? Eu sei que eu tô. Final Fantasy já é aquele tiozinho de 30 anos, e pra comemorar essa marca, a Square Enix fez uma parceria com a destilaria escocesa Glenn Farkless pra sair dessa collab um whisky comemorativo. Trata-se de um whisky destilado de 1987, que é o mesmo ano do nascimento da série, e foi engarrafado ano passado. Serão apenas 303 garrafas disponíveis, e todas têm um rótulo especial com um logo especial de aniversário de 30 anos, desenhado por Yoshitaka Amano. A distribuição está sendo feita pela rede Shinanoia no Japão, mas a partir do dia 26 de janeiro, você poderá fazer a pré-compra no site Shinanoia no link na descrição desse vídeo. Com entrega internacional pelo valor de 335 dólares, ou algo em torno de 1.075 reais, sem taxas, se tiver, é claro, sobrado alguma. Os fãs de uma biritinha de Final Fantasy devem estar em ebulição agora pra testar esse novo whisky. A band veio pedir desculpas novamente aos players de Destiny 2, que ao tentar corrigir um bug, prejudicou muita gente que só estava tentando ter uma jogatina legal. A questão é que teve um bug durante o evento de facções, que permitia que os guardiões conseguissem centenas de faction tokens, sem sequer dar um único tiro. Definitivamente um erro que precisava ser corrigido. O problema é que a band começou a limitar as recompensas. Isso quer dizer que se um jogador abrisse dois baús nos setores perdidos em um intervalo menor que 10 minutos, a punição seria não receber nada de outros baús pelos próximos 10 minutos. Segundo a empresa, o erro será remediado na próxima semana. Porque afinal, destino não buga, né, Band? Assassin's Creed Origins acabou de ganhar a sua primeira expansão, e obviamente acompanhado de um trailer lindíssimo. A história seria após ter salvado o Egito, restabelecer a paz, consolidar a irmandade, blá 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 blá. Bayek terá uma nova missão explorando a península de Sinai, investigando um confronto entre rebeldes e romanos. Além dos inimigos a serem enfrentados, dilemas também farão parte e também decidir o futuro do Egito, além, é claro, de uma linhagem de assassinos. E aí, animados para encarnar Bayek novamente e perambular pelo Egito de novo? A PlayStation anunciou um novíssimo produto, mas não, não é um console ou acessórios para o console. Trata-se de um par de tênis NBA All-Star Paul George. É isso mesmo que você ouviu, um tênis. Fabricado pela Nike, com símbolos luminosos, que acendem, apagam ou piscam, muitas referências às cores utilizadas no controle. Além do mais, o calçado também acompanha um código que libera um item na PlayStation Store. Mas a Sony ainda não divulgou o que exatamente seria esse desbloqueado no final. O tênis sairá para todo mundo, mas ainda não tem uma data ou valor divulgado. É praticamente um PlayStation para usar no seu pé, e olha, não dá para negar que é legal pra caramba. Ainda falando da Sony, essa danada resolveu entrar no ramo das miniaturas colecionáveis, em colaboração com a Totaco Collection e a ThinkGeek, trazendo seus personagens mais icônicos. Até o momento são os sete colecionáveis, sendo eles Bloodborne, Crash Bandicoot, Parappa de Rapper, Kratos, a Phaser de Wipeout, Sackboy de Little Big Planet e Heihashi de Taken. Parece bastante com os amigos da Nintendo, mas essas miniaturas Totaco não possuem nenhuma função interativa. É só em feixe mesmo. A Totaco Collection tem previsão de lançamento para 23 de março, custando 10 dólares ou aproximadamente 32 reais por item. Até que não está tão caro, né? Vamos combinar. Cyberpunk 2077 está ultra-hypado, e qualquer notícia mínima é motivo para a comemoração. E a bola da vez é que Brian Mantia e Melissa Rees irão compor a trilha do título, e caso os nomes soem familiar, talvez seja porque eles são mesmo membros do Gens and Roses, como baterista e o tecladista, respectivamente. Saiu o boato de que os dois estariam envolvidos pela listagem do IMDb, e Mantia acabou confirmando pouco depois. Tanto Mantia como Rees já trabalharam em trilhas de games como Mortal Kombat, Bloodborne, Enfamous 2 e Enfamous Second Son. Parece que a trilha sonora do tão aguardado jogo está em boas mãos, nas mãos do Guns N' Roses. Firefly 5 está para ser lançado, e é óbvio que você quer saber o que precisa para rodar o game no seu PC, não é mesmo? Ou talvez na sua torradeira, que, como esperado, exige um pouco mais que os vícios em títulos lineares. Dá uma conferida aí nas recomendações do jogo. E aí, é um PC adequado ou é uma batata elétrica? A gente espera que rode para você poder desfrutar esse game. Enfim, meu povo, para mais notícias do mundo dos games, é só ficar de olho no Central Point, ou para o todo santo dia. E para mais do mundo gamer, é só ficar de olho aqui na Central. Galera que foi o Lion, muito obrigado pela sua atenção, e até mais. E aí, é só ficar de olho no Brasil.